Enchei-me, eu sou franqueiro de paz, eu sou franqueiro, sou muito assustado, porém sou franqueiro, por uma cenoura. Já vivo manhoso, eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, com mil cobalhotas são fortes demais. Tomi uma cenoura com casca e tudo, contra onde ela era, fiquei barbicudo, de olhos vermelhos, de ferros branquinhos, de passos de gente, eu sou coelhinho, sou muito assustado, porém sou franqueiro, por uma cenoura. Por uma cenoura Já vivo manhoso, eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, com mil cobalhotas são fortes demais. Compre uma cenoura com casca e tudo, contra onde ela era, fiquei barbicudo, de olhos vermelhos, de fora e hopefuls. Agora vamos agradecer